Muito bem, eu acho que é importante que nós estejamos com esse espírito de paz, né? Só que é difícil você pensar em paz no momento em que o gás de cozinha tá sem hão. No momento que a carne subiu lá nas harturas, né? No momento que a gasolina tá aí perto dos sete reais aqui em Campo Grande, né? Em outras partes do Brasil já chega, né? A política econômica do Brasil não tá lá do jeito que deveria, precisa se ajustar, precisa se melhorar, né? Obviamente, existe uma corrida eleitoral precoce no Brasil, né? Nós estamos já em eleição, já é um clima eleitoral. Nós não estamos discutindo política no Brasil no sentido de o que a economia reflete aí no teu dia a dia. Esse povo que vai fazer protesto agora no 7 de setembro, eles estão indo protestar porque o gás subiu? Porque a gasolina subiu? Porque a carne subiu? Porque a inflação subiu? Porque o poder de compra do brasileiro baixou? É por isso que eles vão pra rua? Não, é pra campanha eleitoral. Porque o PT, o Lula foi solto, né? E aí o Lula já tá subindo nas pesquisas, porque tem uma fatia que não tá satisfeita, outra tá satisfeita. Aí existe essa polarização, não se criou e não apareceu ainda uma terceira via. E o Brasil entra numa corrida eleitoral precoce. A minha única preocupação, a minha única preocupação é a gente fica com a cabeça na corrida eleitoral e na eleição 2022, vivendo um futuro e esquecendo do presente. O que eu faço hoje pra minha situação financeira melhorar? Pra minha economia melhorar? Eu acho que essas forças políticas tinham que estar embrenhadas, focadas pra gente melhorar essa situação. Porque, olha só a inteligência do negócio, se melhorar essa economia, você acha que o Bolsonaro não ganha eleição? A única coisa, a pedra no sapato do governo que aí está hoje, do Bolsonaro, se chama economia nacional. A grande maioria do povo brasileiro tá lascada. 14 milhões de desempregados. Se melhorar a economia, ele ganha eleição. Simples assim. Pode vir Jesus descer na terra e pôr a mão lá na testa do Lula. Não ganha. Você tá entendendo? Se melhorar a economia. Porque aí se tem comida na mesa do cara, o cara fala, ah, peraí, né? Hoje eu tava vendo uma senhora, falou, opa, essa carne aqui eu comprava a 17, ela tá 26. Esse pão aqui, eu comprava a 2,50, ele já tá 4,75. Então, é umas coisas assim que não dá pra entender, né? Uma disparada de preço e tal. Precisamos ajustar as coisas pra que a gente possa caminhar todo mundo junto. Eu acho que o Brasil tá amadurecendo ainda enquanto nação, né? A gente vem do... Parece que faz muito tempo, mas faz pouco tempo. Faz pouco tempo que a gente é uma república ainda. Se você for comparar com os países europeus e tal, que vem há muito tempo aprendendo como fazer política, como tratar o outro cidadão, o Brasil tem que parar de... Ou brasileiro, né? Tipo assim, você não pensa como eu penso. Se você não pensa como eu penso, eu quero te dar uma porrada. Eu quero sair num soco com você. Peraí, meu amigo. Independente do que você pensa, eu tenho que respeitar o teu pensamento. Eu tenho que respeitar a direção que você acha que você deva seguir, ou que o Brasil deva seguir. Pra isso, a gente precisa, assim, ó, de diálogo. Essa coisa de... Ah, você tá falando negócio, você é comunista, viu? Que comunista! Qual que é a chance do Brasil virar comunista, amigo? Para! Nem a China é comunista mais. Nem a China é comunista mais. A China é uma sociedade que economicamente se define como... Uma ditadura capitalista. O Brasil não tem chance de virar ditadura. Nós não temos... O nosso povo não tem esse perfil. Nós não temos... Não adianta. Nós não temos esse perfil. Nós vamos nos manter como uma democracia. As instituições estão aí, postas, sólidas. E elas estão prontas pra funcionar. O que a gente precisa de verdade é educação pro nosso povo. Porque um povo sem educação vira escravo. Você pode dar arma pro cidadão, né? Você pode... Você pode transformar ele no... Num membro da SWOT. O cara chega pra trabalhar de óculos de visão noturna, de escopeta, metralhadora. Agora, se o cara não lê um livro, que mudança que ele ocasiona na comunidade dele? Nenhuma. Zero. O grande problema do Brasil hoje se chama educação. Aí a gente começa a melhorar a partir daí. A gente espera que agora, no 7 de setembro, realmente o Brasil, independentemente do lado, que vai ser verde-amarelo, e a nossa bandeira é verde-amarela, né? E é bonito a gente ver esse patriotismo, que o patriotismo fale mais alto que a gente pense no Brasil como nação. E uma nação não se estipula em quatro anos. Ela se mantém ou se planeja por séculos, né? Por décadas. Só que os nossos políticos só pensam na próxima eleição. Não pensam nas futuras gerações. E tá aí a diferença entre um político e um estadista. Um estadista, ele tem uma visão mais ampla. Ele pensa nas futuras gerações. O Brasil, enquanto não tiver alguém que pense nas futuras gerações e pare de pensar nas próximas eleições, a gente vai continuar patinando, 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 com tudo pra dar certo, mas hoje não deu. Quem sabe amanhã, né? Que Deus nos ajude, nos guie, nos oriente, e que a gente amadureça conversando, debatendo. É por aí que a gente vai amadurecer. Vamos lá. Seguindo aí... Obrigado. Obrigado.